Um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que o Brasil está entre os países que reduziram o número de alunos sem conhecimento básico de matemática. O relatório que leva em consideração os anos de 2003 a 2012 é realizado com estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O Brasil foi o país que mais avançou em matemática de 2003 a 2012. De 2003 para 2012, o Brasil passa de 356 para 391 pontos, ou seja, é o maior aumento. Para você ter uma ideia, a média da OCDE cai nesse período e vários países caem. E o Brasil é o que mais avança. E, além disso, o Brasil é o que mais avança também em colocar estudantes de 15 anos acima do mínimo da OCDE, ou seja, estudantes que estavam com o nível mais baixo da OCDE. O Brasil reduz de cerca de 53% para em torno de 35%. Então, o Brasil tem uma redução de quase 18%. E vou lhe dar outra notícia boa para o Brasil. O Brasil fez isso e o Brasil foi o segundo país que mais incluiu estudantes no ensino médio, ou seja, de 15 anos, em torno de 420 mil novos estudantes. Então, apesar da inclusão, o Brasil avança. Agora, esse avanço mostra que está dando resultado tudo aquilo que é feito nos estados, no município, no Ministério da Educação, mas nós temos muito o que fazer, porque a nossa colocação ainda é uma colocação que mostra que o Brasil precisa avançar muito. Segundo o secretário executivo do Ministério da Educação, entre as ações que fizeram o Brasil melhorar os resultados na matemática, estão a Olimpíada Brasileira de Matemática e a formação de professores. Aos ações que fizeram o Brasil melhorar os resultados na matemática, ou seja, a Aos ações que fizeram o Brasil melhorar os resultados na matemática, Obrigado.